Mundo dos Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Uma boa tarde para os senhores, para a senhora está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Band, e minha companheira Joyce Rios está comigo. Que orgulho, Joyce! Boa tarde para você, Joyce Rios. Boa tarde, Maraca. Boa tarde a todos aí de casa. Muito boa tarde, Antônio Eustáquio. É um prazer recebê-lo aqui no Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos falar do Pampulha Yacht Club, que é uma exuberância aqui. O glamour foi colocado ali. Eustáquio, conhecido como Taquinho, e a gente vai tratá-lo assim, né, Joyce? Mas esse clube, esse clube em 1961 foi inaugurado, é isso? Exatamente. E teve a presença do Juscelino Kubitschek. Como foi isso? Conta essa história. É, nós tivemos a inauguração, como você muito bem disse, um glamour maravilhoso, cerca de praticamente 20 mil pessoas na inauguração. Na época, JK foi o convidado de honra, foi ele que praticamente batizou o Pampulha Yacht Club, no dia 26, né, como eu disse, de janeiro de 1961. E ele foi, inclusive é nosso sócio, né, especial, ele inaugurou o PIC e foi realmente, na época, algo assim maravilhoso. De que forma vocês criaram esse projeto? É, desde o início, porque o PIC, ele reúne, vamos dizer, obras de três grandes mestres. O PIC foi construído, na época da sua construção, nós temos lá Niemeyer, grande parte do nosso prédio principal é Niemeyer, nós temos quadros de Portinari, e nós temos todos os jardins de Buley Marx. Então, nós temos a assinatura de três grandes mestres, e o Buley Marx permanece até hoje. Toda a manutenção feita nos jardins, continuam preservando aquilo que existia desde a sua inauguração. Ô, Joyce, que lugar maravilhoso! Você conhece o PIC, minha querida Joyce? Quem não conhece, Claraca, quem já morou em Belo Horizonte, ou que mora e que não conhece o PIC, né? O PIC é da minha época, das festas tradicionais do PIC, quando mais jovem um pouco, está aqui muito bem organizadas. Mas, voltando ao clube, de fato, qual é a maior diferença que você vê da inauguração para hoje? Qual foi a grande obra de expansão, se teve essa grande obra de expansão, ou se vocês mantêm o mesmo foco de quando começou? Não, nós tivemos, sim, uma expansão, porque houve um aumento. Nós compramos alguns lotes, né, que faziam, eram próximos ao clube, e o clube teve esse aumento. Mas o importante é que nós preservamos até hoje o que nós julgamos de primordial, que é a tradição do Pampulhati Clube. Houve uma expansão muito grande, uma expansão diária, mas a filosofia de bem atender ao associado e de ser um diferencial de clube permanece, até hoje, como meta nossa, né? E para manter esse diferencial, Taquim, como que vocês fazem com as novas cotas que o clube oferece? É só para revenda? Ou seja, de tempos em tempos, abrem novas cotas? Como que funciona? É, quem tiver interesse em se tornar sócio desse clube maravilhoso, nós temos ainda disponibilidade de cotas, porque estatutariamente nós temos 4.400 cotas. E não estão todas elas ativas, então nós temos pequena reserva, repito, pequena reserva para que a gente possa agraciar novos associados. E quem frequenta o clube sabe o que é o PIC, o que é o Pampulhati Clube, o que ele representa para a sociedade mineira, que está nacional. Antônio Eustáquio, o clube goza de algo sagrado, a tradição mineira. E como esse clube buscou a tradição, a modernização e a juventude, agora que vai também participar efetivamente de uma renovação desse clube, haja vista que vocês têm como base a tradição. Como que você entrelaça tudo isso? É, você colocou um ponto aí extremamente importante. O clube tem que ser dinâmico, tem que ser dinâmico porque os associados são muito ecléticos, são diferentes, é muito plural o clube. Em decorrência disso, você tem que estar sempre se adaptando. E um dos grandes desafios de todos os clubes, não deixa de ser do PIC, é trazer o jovem para dentro do clube. E a gente sempre procura atender a todos os segmentos, o pessoal de esporte, o pessoal que gosta só de resenha, o pessoal que gosta de eventos, de festas e etc. Então, a gente sempre procura atender ao nosso público na atualidade, mas também sempre preservando a tradição do PIC. Ô, Joyce, a gente está vendo ali, né, crianças, né, olha lá, adolescentes entrelaçando com os cabeças brancas, que são as tradições do clube. Isso não vai acabar nunca, né, porque se fizer esse entrelaçamento dá certo, não é não? Sim, é a experiência do mais vivido, né, do mais experiente, a experiência do mais experiente para o mais jovem. Eu acho que não só no esporte, mas dentro de casa, principalmente. E isso o PIC faz muito bem feito, né, como você disse mais cedo, Taquinho, a importância do esporte na vida do jovem. O jovem é caminhar, trilhar o seu caminho no rumo certo, né, e sair de tantas coisas ruins que hoje a gente, as pessoas têm um livre acesso, um acesso muito fácil. É, isso é muito importante. Nós temos várias escolinhas, tem algumas que a gente chama de algumas clínicas, né, porque a gente tem a preocupação de formar atletas. E, geralmente, dentro desse contexto, desse universo, a gente sempre consegue um destaque, né? É o caso, por exemplo, do tênis. Hoje, no tênis, com as nossas escolinhas de tênis, nós temos vários jogadores ranqueados nacionalmente. Ô, Taquinho, a gente está vendo aqui imagens da TV PIC, que é um projeto sensacional de comunicação. Quero até parabenizar a Cida, que é uma figura extraordinária na vida de todos nós da imprensa. Ali existem os tradicionais rachas, né? O clube tem como base o social as grandes festas, a vista maravilhosa. Isso vai permanecer nesse clube? Vai, vai permanecer. Quando você fala em grandes festas, hoje a nossa festa junina faz parte do calendário de Belo Horizonte, calendário de Minas Gerais. É tradicional. Exatamente, como pela tradição. Para você ter uma ideia, essa última festa junina, né, nós tivemos cerca de 6.500 pessoas e funcionando tudo maravilhosamente, embora open bar, quer dizer, você totalmente liberado para beber e comer. E o seu associado, ele fica à vontade dentro do clube, não é isso? A diferença é essa. Exatamente. Mas vale destacar também, Taquinho, me corri se eu estiver errada, nas festas, festas juninas, como você disse, aceitam também não associados, não é isso? Convidados. Exato. Porque às vezes a pessoa de casa quer participar, mas eu não sou sócia do PIC. Não, mas você que não é sócio pode participar. Por exemplo, se a Joyce for lá com o Fabiano Caseca, que é esposo dela, levar mais um amigo, alguém que não seja sócio, eles vão poder frequentar nessa festa, nesse evento? De que forma você pode balizar o nosso telespectador? Não, pode, mas o não sócio, ele tem que adquirir o convite através do sócio. Por que a gente faz essa amarração? É uma maneira que a gente tem de uma responsabilização para a frequência de não associados ao clube. Até para dar uma doutrina do que é o clube. Exatamente. E é tradição e a gente mantém isso até hoje. E valorizar o associado também, não é? Exatamente. Quer dizer, existe um preço, um valor diferenciado do sócio para o não sócio. Mas a figura do não sócio sendo levado ao clube pelo sócio é fundamental. Isso aí nos dá muita tranquilidade. Para se terem uma ideia, esse evento que nós fizemos, cerca de 6.500 pessoas, nós não tivemos um evento adverso de discussão, de briga, nem nada. E temos uma campanha maravilhosa, a campanha Chique Techauffer. A gente incentiva as pessoas que vão de táxi ou de qualquer outra alternativa, etc. Por quê? A partir de meia-noite e meia, nós já temos filas de taxistas aguardando para pegar o pessoal dentro do clube. Ou seja, atenção, hein? Aquele problema que tem na região da Pampulha, em shows lá no Mineirão, o PIC tem a solução. É só organizar, é só ser um clube organizado como é o PIC tem a solução. Porque tem vários problemas naquela região ali na hora de ir embora de eventos, sobretudo nas madrugadas. Exatamente. É chique ter chofer. É chique ter chofer. Agora, como é que vocês comunicam com seus associados? De que forma essa comunicação chega facilitada ao associado? É, nós temos as mídias sociais, face, etc. Praticamente todos os nossos associados, nós temos cadastrados o seu e-mail. Então, a gente faz essa comunicação e usa muito a mídia para nos ajudar na divulgação. Essa campanha Chique Ter Chofer é interessante porque ela já tem bastante tempo. O motorista, ao chegar na portaria, ele recebe R$ 10,00, um lanche, um refrigerante, um sanduíche, etc. Quer dizer, é uma maneira que a gente tem de... Humanizar esse atendimento. Humanizar, porque eles estão ali meia-noite e meia. É uma categoria de profissionais, assim, da melhor qualidade. E dá suma importância porque salva vidas. Exatamente. A vida não combina com o volante. Isso. Organizadores de eventos, não só as Belo Horizonte, mas todas as cidades, né? Que têm essa dificuldade na mobilidade urbana e no final de festas. Siga o exemplo do PIC, vai ser a solução do sucesso da sua festa. Está vendo? O PIC está dando aqui uma instrução. Se vocês querem procurá-los aqui, está na tela os endereços eletrônicos do PIC. Nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, da estrutura do PIC. Restaurantes, piscinas, saunas, enfim. Tudo isso dá trabalho para organizar. O Taquinho, você praticamente nasceu dentro daquele lugar ali. Como é que é a sua história com o PIC? É, eu sou sócio do PIC há 51 anos, né? Através do PIC, o PIC sempre organizava uns carnavais em Araxá, no Grande Hotel. Aquele glamour todo do Grande Hotel, no seu esplendor. Araxá, a Joyce adora aquele lugar lá. É a minha segunda cidade. É a segunda cidade da nossa Joyce Hills, é a nossa companheira. E através do PIC, eu tive o prazer de conhecer minha esposa, estamos juntos já há 42 anos praticamente. Você conheceu sua esposa no PIC? Através do PIC, nos carnavais lá de Araxá, que nós fomos uma comitiva grande do PIC. No PIC criei meus filhos, também, e construí uma rede de amizades assim maravilhosa. Então ela tem uma importância muito grande na sua vida. Às vezes confunde um pouco, né? Porque, como diz o outro, eu tenho mais tempo de PIC do que de idade. Exatamente. E aí a gente vê o seguinte, você falou uma coisa muito importante aqui. Criou a sua família dentro de um clube social que dá balizamento para a família. É mais ou menos isso? Exatamente, exato. A preocupação, porque a tradição do PIC é a tradição da família mineira, quer dizer, é a tradição da família. E nós sempre afirmamos, né? E afirmamos porque recebemos esse feedback. A gente faz com que o PIC seja a segunda casa ou a extensão do lar dos associados. Então, e tem uma estrutura de monitores, etc. O pessoal chega, deixa as crianças, tem um andar das crianças. Muita atração para os... Muitos profissionais bem treinados. Exatamente. E um grupo de funcionários maravilhoso. Ô, Joyce, a gente vai para o intervalo, Joyce, e depois do intervalo nós vamos falar porque dá trabalho. Você imagina o seguinte, Joyce, cuidar de uma casa, de uma empresa, agora cuidar de um lugar social que tem piscinas, que tem quadras, que tem campo de futebol, que tem profissionais. Nós vamos querer saber tudo isso, né, Joyce? Vamos ou não vamos? Tem que ter uma gestão muito competente para manter no nível do PIC. Exatamente. A gente vai para o intervalo, nós voltamos já! Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo. E não é à toa, é importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado? Equalive Vitamina C de liberação prolongada! Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você. Na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C. Absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida, ela é super prática, não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada, modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive! Muito bem, estamos de volta. Olha, falando do Pique, gente, vocês devem estar encantados. Põe as imagens na tela de um conjunto arquitetônico que tem envolvimento aí de Bulemax, Oscar Niemeyer, Portinari. Ô Taquinho, me conta uma coisa, a estrutura do Pique, porque está ali num lugar sensacional. Deus foi justo com o Rio de Janeiro e mais justo ainda com o Pique. Fala um pouquinho da estrutura física desse clube, para que o público do Brasil inteiro, através do YouTube, também possa conhecer o que é o Pique. É, como eu disse no início, o Pique, nós temos os Niemeyer, Portinari, Bulemax, e a vantagem do Pique, porque nós sempre estamos em busca de fidelização dos sócios. Isso passa por estar agradando e estar atendendo o associado. Então, nós hoje temos as melhores quadras de tênis, quiçá, do Brasil. Tanto é que, há pouco tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de sediar uma das etapas do Roland Garros. São quantas quadras de tênis hoje no Pique? Hoje nós temos 14 quadras de tênis, e são quadras maravilhosas. O funcionário que cuida das quadras de tênis, que é o Acácio, está conosco há 56 anos. Alô, Acácio, parabéns por você estar aí há 56 anos cuidando de algo com muita paixão, com muito amor. Vamos agora desmembrar o seguinte, Oscar Niemeyer, ele tem a participação em quê? Bulemax tem a participação em quê? Portinari tem a participação em quê? Para que nós possamos dar uma aula de história viva, de arte pura para o povo. Inclusive, essa parte, essa primeira parte do Pique, ela é tombada pelas obras que tem. Então, nós temos, vamos dizer, todo o nosso salão de festas inteiro, é de Niemeyer, Oscar Niemeyer. O salão inteiro. Foi desenhado, projetado por Oscar Niemeyer. Exato, projetado e supervisionado por ele. O salão de festas e toda a pérgola da piscina, é tudo Niemeyer. Com aquelas obras arredondadas. É, e você vê concreto vivo, né? Aquela, você bate o olho e você identifica o Niemeyer ali, né? Nós temos dois quadros maravilhosos. Um é o Frevo, de Portinari. Esse quadro estava na Pampulha, hoje está na nossa sede no Pixidade, que a gente denomina Pixidade. Temos lá esse Portinari, o Frevo. E temos também um quadro chamado Peixes de Portinari, em Azulejos. Esse fica exposto direto, porque fica na pérgola da piscina principal. E tem também os 70 mil metros quadrados de jardim, que foi constituído por Bulemax. O desenho, esse paisagismo, né? Exatamente. Um dos maiores nomes do mundo do paisagismo, é isso? Exato. E isso confere ao pique, você tem uma área verde com essa qualidade, um jardim maravilhoso projetado pelo Bulemax. O importante é que ele, durante todo o período, ele estava presente, vamos dizer, fiscalizando e orientando. E a gente mantém, por exemplo, nós temos um catálogo de todas as plantas e toda vez que você tem que, ou morreu, ou secou, ou teve algum tipo de problema, a gente está sempre tomando cuidado com o aeramento e água, etc., mas a gente repõe com as mesmas espécies que ele designou na ocasião. Taquinho, o Pique Cidade, ele veio no segundo momento, né? Exato. Fala um pouquinho do Pique Cidade, o que funciona lá, onde que ele está localizado, explica um pouco o que é o Pique Cidade. É, o Pique Cidade, ele foi constituído na época, né, para poder atender ao associado, porque o interessante era o seguinte, antigamente nós tínhamos 80% dos associados, aproximadamente, residentes na Zona Sul. Hoje esse processo inverteu, em função do trânsito, em função... Então, hoje, nós não temos mais essa relação. Nós temos hoje uma relação de praticamente 70% dos associados do entorno do Pique, lá na Pampulha, né? E, com isso, o Pique Cidade, que tinha uma estrutura montada para atender esses associados, começou a ter um pouco de ociosidade, né? E, em função da necessidade de receita, nós fizemos uma parceria com a PUC e locamos vários espaços lá para a PUC. A PUC hoje tem lá os MBA, né, o curso de gestão, etc., pós-graduação somente. Então, nós temos vários andares locados. Isso nos ajudou muito em termos da receita, principalmente nesse período. E o Pique Cidade tem uma academia, não tem? Tem. Mas não tem piscinas, não? Não, não. No Pique, aliás, no Pique Pampulha, nunca teve. É uma questão mais social do que recreativa. Exato. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, o andar da criança. Então, a mãe chegava, deixava a criança, ia para o seu salão de beleza lá mesmo, ia. Então, a gente tinha uma estrutura, assim, melhor montada para esse atendimento, né? Então, hoje, nós não temos mais essa estrutura. Mas nós mantemos a academia, mantemos o Abrat, onde, durante muito tempo, foi nosso restaurante. Mantemos a boate e, geralmente, uma vez por mês, a gente faz um evento muito bacana lá na boate. A boate é linda, maravilhosa. No próximo evento, eu gostaria de contar com a presença de vocês. Faz questão de irmos lá visitar você. Voltando a essa estrutura de formação do jovem, seja na área esportiva, seja na área social, seja na área coletiva. Porque um clube que se dá o direito, como o Pique, de ser um patrimônio histórico dessa Minas Gerais, tem a sua responsabilidade social. E a gente vê ali professores, crianças, adolescentes se entrelaçando com a terceira idade. Como que vocês entrelaçam tudo isso, Taquinho? É, a gente é uma preocupação muito grande fornecer as escolinhas, né? Porque hoje é muito difícil. Vamos dizer, na minha época, a gente frequentava muita rua, jogava bola e brincava e etc. Hoje não é possível mais isso, né? Então, a criança praticamente fica, de certa forma, enclausurada. Isso é em função de praticamente a sociedade toda. Então, a gente cria isso no clube porque é muito saudável. Agora, nós participamos, você está falando em social, Maracana? Nós participamos de um evento chamado PET, Programa de Esporte para Todos, junto da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, nas segundas-feiras que o clube está fechado, nós recebemos menores carentes, indicados pela Prefeitura, para que eles utilizem as instalações do clube. Então, isso é um trabalho social que nós fazemos. Um processo de sociabilização da sociedade. Isso, exatamente. Até porque, olha só que imagem linda, a gente está mostrando imagens de drones. Você fala com muito orgulho de um produto que é não só seu, como do associado e como do povo brasileiro, de um modo geral. O clube vai se evoluindo a cada momento, se modificando, mas ele mantém as suas tradições vivas ali. Isso é o mais importante? Esse é o pedigree, digamos assim, do PIC? Isso, é a nossa missão, entendeu? É o lazer com qualidade, mas principalmente preservando os valores e preservando as tradições, é a missão do clube. O Pampulha Yacht Club, ele com certeza tem ali os seus funcionários, como você disse, de um funcionário que trabalha na área de quadra de tênis há mais de 56 anos, o Cabral? Acácio. Acácio. Quem é o mais antigo lá? É o Acácio. O Acácio é o mais antigo. E quantos colaboradores tem hoje no PIC Pampulha? Hoje o PIC tem cerca de 300 colaboradores. Direto? É. 300 direto, se formos falar no indireto, geralmente se multiplica por 4, né? Então é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade imensa com essas famílias. Essa piscina é o glamour de vocês? Sem dúvida. Essa piscina é o glamour? É. Que espaço é esse aí? Como é que vocês chamam esse espaço? É, nós chamamos... Esse espaço é o espaço Niemeyer, né? Espaço Niemeyer. É. Essa piscina, inclusive, nós temos aí toda a pérgola. É. Toda a pérgola, projeto dele também. Isso aí é o quê? Esse é o salão? É. Isso é a parte interna, né? Nós fazemos a festa ao ar livre, claro. E tem a parte, essa parte aí que fica a pérgola, que também colocamos mesa para atender os associados. O que é a pérgola? Explica para o povo de casa. É, a pérgola, você tem um salão de festas... E a extensão. E ele é todo fechado. Exatamente. A extensão, porque ela é toda aberta. Tá aqui, os clubes vão aprender e estão aprendendo porque o povo precisa de ar, o povo precisa de ambientes assepciados, o povo precisa de uma convivência, olhar para ver um coqueiro, olhar para ver um jogo de tênis, uma partida de basquete, uma confraternização, uma festa, né, Joyce? Todo mundo gosta de uma festa. Gosta ou não gosta? E como é que os clubes agora vão se adaptar a essa onda que nós não saímos da pandemia, mas nós vamos ter que tocar isso para o resto da vida. E, claro, eu espero sem lockdown, sem restrições drásticas na vida das pessoas. Qual a sua avaliação? É, a avaliação minha é que nós temos hoje uma, vamos dizer assim, uma ajuda muito grande do associado porque ele vive esse momento também. Então, vai ser muito importante o associado nos ajudar. E o clube sempre se preocupou com a assepsia? Claro. Na época que, quer dizer, logo que o clube foi aberto, mas ainda com os devidos cuidados, o pessoal praticava esporte, até, não é possível, mas nós fiscalizávamos, praticava esporte usando máscara. Naquela época era obrigado. Então, a gente jogava peteca, o pessoal do tênis, o pessoal da galera do futebol, nós temos dois campos ótimos lá, o pessoal usando máscara. Por quê? Era exigido, a gente cobrava e o pessoal sempre nos ajudou. Obedecia. Ô, Joice, falando em obedecer, o nosso diretor, o Ney, está lembrando aqui do quadro Eu Destaco Você. Ô, Joice, esse quadro, criado pelo Fabiano Caseca, é um quadro sensacional porque dá oportunidade e o negócio é o seguinte, é de graça, né, Joice? É de graça e são 30 segundos que você, proprietário de um pequeno empreendimento e quer crescer na vida, faça a divulgação do seu produto aqui no Mundo dos Negócios. Mande seu vídeo e nós postaremos para você. Então, põe na tela. A Joice pediu, põe na tela. Eu destaco você. Você sofre com pelos encravados, manchas, inflamações? Eu sou a Aldine. Eu sou a Tatiane. Nós somos da Clínica Satori, especialistas em depilação a laser localizados aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha. Estamos prontos para te ajudar a mandar esse sofrimento para longe. Para sempre. Aí, ó, a Aldine e a Tati, da Clínica Satori. As mulheres não vivem sem isso, né? Depilação a laser, né, minha querida Joice? Você que conhece muito bem e sabe do assunto, a arroba Satori Estética. 31-993-614321. Quem ligar lá agora vai ganhar um desconto especial. Pode ser assim, Joice? É isso aí. Quem ligar agora na Clínica Satori tem um desconto especial se falar que está assistindo ao Mundo dos Negócios. Está vendo? A Joice está dando essa oportunidade para você. É o Mundo dos Negócios. Ô, Taquinho, para a gente chegar aí na finalização de um programa que eu me sinto orgulhoso de falar, de um clube que, olha só, olha essa imagem, olha essa imagem, Taquinho. Com a Puriate Clube. Começou no glamour, é um dos terrenos mais caros da história, Juscelino Kubitschek. Olha, os carros parados na porta, a inauguração. E a partir de então vocês nunca deixaram perder essa essência. O que você falaria, Taquinho, para o público, o associado do Pampulha, para os colaboradores do Pampulha, para que as pessoas possam conhecer o Pampulha de Clube? O que você falaria? Aproveita esse momento e olha na lente da verdade. Bom, primeiro, um prazer e gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, nesse programa maravilhoso. Mas o PIC continua sendo e vai ser sempre, porque a tradição no PIC não tem partido político, no PIC tem pessoas que adoram o clube e os presidentes todos, quer dizer, um processo de sucessão sempre da melhor forma possível, buscando manter a tradição. Então, se você tem interesse de ter e frequentar um clube maravilhoso, a opção, sem sombra de dúvida, aqui em Belo Horizonte é o Pampulha e Ate Clube. Olha, você pode entrar nas redes sociais, tem festival de férias, tem programação o ano todo e tem um clube de braços abertos esperando por você. Ô, Joyce, ele fez um convite para a gente ir lá conhecer a boate, que é um glamour. Nós vamos lá, né, Joyce? Com certeza, vamos eu, você, Fabiano Cazeta, toda a equipe do Mundo dos Negócios. Vamos todo mundo lá, porque a gente precisa de diversão, com responsabilidade e, claro, o clube tem toda a preocupação com as normas sanitárias, com a sepsia e com a proteção da vida. O clube quer que você viva sempre. Pampulha e Ate Clube aqui na tela da Band. A gente volta sempre às 14 horas. Ô, Joyce, vamos dar aquele tchau especial para a galera. Tchau, galera! Em nome do Pampulha e Ate Clube, obrigado! Olha as imagens para fechar esse programa. Tchau! Tchau! Tchau!